que gostam aí de caçar muito cuidado tá galera, muito cuidado mesmo porque foi por um triz agora eu quase poderia ter perdido minha vida entendeu fui faxear na beira do na beira do rio pra ver se eu matava a paca com a canoa e tava faxeando andei, 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 andei faxeei e não vi nada aí vi uma capivara fui chegando perto aí não quis atirar quando eu foquei pro lado já veio minha direção aqui galera e eu tive que abater ele que quase eu pra vocês terem uma ideia galera aqui é meu pé pra vocês terem uma ideia essa canoa aqui ela tem sete metros e meio sete metros e meio ele é quase tá aqui o começo dela da canoa pra vocês verem aqui o tamanho desse jacaré eu vou colocar ó o meio dele galera olha aqui ó eu vou colocar a minha mão tentar colocar a minha mão aqui embaixo da mão dele pra vocês ter uma ideia ó galera cobre a minha mão toda o meu braço olha aí ó ele dá mais ou menos uns de quatrocentos ó aqui é o final dele ó aqui é o final dele e aqui acaba a canoa vocês verem galera olha aí ó ó meu braço aqui ó olha aí né ele come um ser humano facilmente muito grande um monstro mesmo um monstro muito grande mesmo tá aí galera eu atirei nele aqui ó né quando eu dei o primeiro tiro ele afundou e eu fui atrás dele esperei ele boiar não boiou fui conseguir visgar e é isso aí né galera cuidado aí os nossos amigos que gostam de faxar aí muito cuidado tá muito cuidado mesmo tá aí ó porque isso aqui é um perigo eu vou botar meu pé aqui em cima pra vocês terem uma noção terem uma noção do tamanho da cabeça dele ó olha aqui entendeu é muito grande ó minha mão vou botar minha mão aqui pra vocês verem ó ó é muito grande galera é muito grande é um alligator um negócio fora do normal olha aí olha aí galera negócio fora do normal então galera fica aí a dica aí o amigo selvagem R.O. tá lembrando que eu tive que abater ou era eu ou era ele pra salvar minha vida tá galera isso aqui é um perigo aqui na nossa região várias pessoas já morreram várias pessoas já morreram entendeu viu olha aí tamanho do papo olha aí várias pessoas já morreram já galera decorrência desse jacaré aqui beleza então é isso aí minha galera ó jacaré acaba aqui ó ó aqui ele acaba aí aqui é o final da canoa dá mais ou menos um metro né então ele tem aproximadamente seis metros por aí seis metros e é isso aí minha galera tem que todos com Deus aí muito cuidado galera muito cuidado mesmo em beira de garapé beira de rio porque hoje foi eu amanhã pode ser você aí tamo junto aí galera